Cerca de 15% da população mundial apresenta cálculos renais. Em países europeus, esse índice costuma ser menor por conta do clima. Em 85% dos casos, as pedras são pequenas e facilmente expelidas pela urina. O restante dos pacientes sentem muitas dores e sofrem com infecções. Com o calor, a gente acaba suando muito mais e perde água através da transpiração e da respiração. Quando a gente perde essa água, essa água não é filtrada no rim, então concentra a urina. E os sais minerais que estavam na urina vão ficar mais concentrados e vão formar a pedra. Por isso que aumenta no calor. Não só no calor. No Brasil, praticamente, a gente tem calor quase que o ano todo, mas no verão fica pior ainda. O senhor Fernando realizou um tratamento chamado litotripsia, disponível no Hospital do Homem, que age por meio de choques que quebram os cálculos. Este tratamento não é invasivo e não necessita de intervenções cirúrgicas. O paciente é liberado para ir para casa no mesmo dia. Então, senhor Fernando, quantas vezes o senhor já teve problema de pedra no rim? Três vezes. E como que é a dor? Conta pra gente como é que é isso. A dor é insuportável. A dor é... não dá pra explicar como é a dor. Mas o senhor tá tomando os cuidados? O senhor tá bebendo mais água? Tô tomando mais água. Quer dizer, se eu tomava dois litros, eu tô tomando três. Eu cortei um pouco o refrigerante, diminuo pra tomar mais água, entendeu? O doutor Fábio nos conta algumas dicas para evitar os cálculos renais. A principal medida é aumentar a quantidade de água, né? A gente sabe que no verão se evapora mais, se perde mais pela transpiração, tem que tomar mais líquido. E a dica mais simples pra gente saber o quanto que a gente tem que tomar é deixar sempre o xixi bem clarinho. Se ele estiver mais concentrado é porque tá faltando água.